Uma decisão conjunta dos Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social vai dar a famílias de crianças diagnosticadas com microcefalia o direito de receber o benefício de prestação continuada, conhecido como BPC. Para a família requerer o pagamento, a criança terá de passar por exames e avaliações e ter um laudo emitido por médicos do SUS. Esse laudo vai permitir que lá na frente o perito do INSS já com informação precisa, tecnicamente abalizada, poderá conceder o benefício da prestação continuada de uma forma mais ágil e mais efetiva, mais eficiente, mais eficaz para que essas famílias recebam esse auxílio que será extremamente importante para auxiliar famílias que têm uma situação de extrema pobreza, agravado ainda pelo fato de terem um filho com microcefalia e que vão precisar do amparo do Estado, o conforto e o acolhimento da sociedade como um todo e especialmente dos serviços assistenciais, tanto da saúde quanto da assistência social.